Olá, pessoal. Vamos para mais um joguinho. Dessa vez eu estou jogando The Garden Between. Não. Espera. O que é The Garden Between? Espera. É The Garden Between. Faz mais sentido. Dito da modo, não tem português. Eu procurei nas configurações e não tem nem como mudar a língua. Então... Vamos nós. Eu não quero ficar traduzindo, não, gente. É muito chato. Ficar traduzindo. Esse aqui parece que alguém saiu, né? Fugiu. Esse aqui pulou aqui e essa aqui pulou aqui. Mas está chovendo, gente. Ah, eles estão na casa da árvore, eles dois ali, ó. Ai, que bonitinho esse parquinho. A impressão, minha casa está balançando. O que foi? Ai, meu Deus do céu! Não. O que? Ah. Aham. Está ok. Que divertido. Tá bom. Vamos lá, né? Dá pra mexer no tempo. Volta. Interagir? Tem como? Vou botar o suficiente pra quando isso aqui caiu. Olha. Ô, Jesus. O que é isso? Oh! Não. Ok. Parece que isso ajudou em alguma coisa. O quê? Desapontando. Interagir. Vamos lá. Ah, você vai e volta no tempo. Ai, que bonitinha a minha irmã dada. Bota aí. Hum. Ok. Quarto de harina. Aham. Opa. Um outro lugar. Vamos começar. Vamos andando. Tem como interagir com alguma coisa? Não. Ele apontou pra iluminária. Tem como interagir. A. Volta. Pronto. Agora é boa. A. 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 Oúco. Henrique-la Rápida Oh, meu Deus. Eles estão roubando uma iluminação. Espera. Encosta aí. Dá pra notar. Eなça-la... Ih,さ. Agora volta. Interessante essa situação de ficar voltando, mudando e voltarركado. Pegou.. Já, então vamos embora. Laung, room, kitchen... Será que é... Ah, ela tem um ar gigante nas costas Deve ser a Irina Será que a Irina vai... Vai se mudar? É por isso que eles estão assim? Olha, tem uma van Acho que eles são amigos de infância Que moram um de frente para o outro Daquele jeito ali E eu acho que a Irina vai acabar se mudando Ou foi quando a Irina se mudou? Ele falando um oi para ela Oi? Ai, que bonitinho Aham, uma constelação Tá, mas e daí? Mano, a casa na árvore Que susto Eu ia falar que casa é essa? Tá, eu tô achando meio... Storytelling tá meio... Ok Tá, vamos lá Mais um Não tô gostando disso Tem um bicho se movendo Ah, oh meu Deus Mas eu não tenho negócio Como é que faz? Ah, ele vai pular Pegou Pronto Olha, que interessante Agora pega de volta E enfia ali Eu já apertei, meu filho Tô vendo um buraco negro ali Oh meu Deus O que é isso? É um negócio de buraco negro Tem, ali ó Deixa eu desligar ele Ali ó, ele vai passar bem ali no buraco negro, olha Então ó, desliga Não, vai não Volta Volta que eu vou querer mais Preciso de mais um Ah, aqui ó Tum Será que você consegue pegar Na plantinha? Pronto Ué, bicha Vai ter que voltar Ele ficou parado ali Oh meu Deus Pronto, agora vamos Ah Elas esperaram ele Pronto, foi Um cooler Quero precisar de mais um Para ele liberar essa memória Olha isso aqui Uma piscina de De câncer e tudo Ah, pegou Não Ela vai perder Tem que achar onde é que tá Esse negócio Para eu tirar Só botar aqui Ó Pronto Assim ele não tira Olha que inteligente da minha parte Hein, 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 hein Bota Deixa eu botar aqui Rapidinho Vamos ver Acho que ele vai passar por algum Peguei Só Só pra ver se ele não vai Se eu não vou passar E se ele não vai passar Pronto Nenhum de nós Pô, que isso Muito inteligente Fácil Não, mentira Daqui a pouco vai começar a piorar Eu tô falando que é fácil Mas daqui a pouco piora Uma piscina de prástico Ela veio Com dois sorvetes Ah, que legal Ah, que legal Ok Agora é TV TV Elisão Parecem ser três Dessa vez Vamos lá E esse aqui Dá pra ativar? Ou é ele que vai ativar? É ele que vai ativar Hum Hum Eu posso mexer só numa coisa Pronto Abre aí Vai Abre aí Abre aí Volta Aí volta tudo Olha que maneiro É a chuva lá fora Ah, eu acho que eles tiveram que brincar ali dentro de casa Por isso que tem um monte de coisa de brincar dentro de casa Ok Rainy Rainy games Rainy day games Acho que agora vai ser da TV TV e videogame Hum Ele tá passando na frente dela Ah, por que que eu tenho que ligar ou ligar a TV? Volta Ah, que ele vai encostar ali, ó Tá ouvindo barulhos Ah, eu tô esperando ele rebobinar Ah Oh Ah, tu fica aí Ah, tu fica aí Ele jogando Ah Tadinho Vai, meu caralho Ah Ah, tem que voltar Agora Volta Ah Pega dele Pronto É como se eu estivesse ouvindo gente falando, gente Que nervoso Super Super silly crowd Tem mais um desse do dia chuvoso O que vai ser agora Ah, criar um forte Ela leva a lâmpada e ele mexe em alguma coisa Agora, o que que você vai mexer? Ah, é só o pequenininho Posso botar ele aonde eu quiser Tá chegando em fim Então volta A gente não vai conseguir passar ali, não Vamos conseguir passar ali, sim Como é que eu tenho como eu parar ele aqui? Poxa, mano É muita habilidade Ele vai descer Ótimo Ele pode mexer ali no negócio Do tempo Eu vou ver se ele consegue pegar quando passa por ali Não Não consegue Será que eu vou estar, não? Vai ajudar muito Não Não tem como Como mais voltar Ih, meu Deus Então tem que ser assim mesmo Continuar Ah Pera Vão, vã, 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 vã Vamos deixar ele aqui Vamos ver Agora eu volto Acho que ficando aqui ele já pega, não pega? Não, não pega Como é que eu faço ele pegar então? Assim? Aqui? Será? Ah, pronto Exatamente isso Pra onde você vai? Tem algum lugar que ele fique parado? Não, é só a menina que pode pegar Então tem que voltar Pega dele Ótimo, agora a gente vai Tudo pode se aprender entre as flores Mesmo aquela Sempre em botão Aí Pronto Agora eu liberei o Brincar dentro de casa Cara de pau Eles construindo a casa da árvore Vamos lá Vamos lá Estamos descobrindo a amizade deles Agora estamos no outono, né? Vamos lá 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 Olha um Hammer Tava ali escrito Next get a Hammer Mas o Hammer já tá aqui Acho que não deve ter havido não Vou perder de novo Puts Aquele lá eu preciso que esteja Porque aí eu não vou limpar a nuvem Eu vou conseguir andar por cima Olha Ai que maneiro Eu curti essa fase Essa fase é interessante Pra você prestar atenção Muito interessante Olha o tono mesmo Ah foi a caindo Vamos lá Vamos ver Vamos aproveitar Vamos bater aqui Sei lá pra que serve Oh meu Deus O outro caiu dentro do negócio de De tinta O que vocês estão pintando mano? É pra cá Eu não sei qual que é qual Isso aqui era onde? Isso aqui pulou pra cá Pulou pra cá Pulou pra trás Não acho que era o outro Não acho que era o outro Olha 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 o outro Ih meu Deus Tem um rosa ali embaixo Ele aparece depois Desculpa Não é você não É você Pronto, viu? Foi ele que pegou Aham, aí eu posso pegar ele agora Peguei Bota aí Pera, 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 pera Tem um ali que ele passou ali de novo Não dá pra voltar mais, tá bom Ele não deixou mais voltar, tá bom Vamos lá, é um que tá ali ali embaixo Ele pulou Oh meu Deus, eu tô me perdendo Ah, não Qual que vai passar ali? Puts Pera, pera, pera Tem um ali, aquele ali, aquele ali passou Ele vai pular na tinta azul Acho que ele vai pular ali embaixo Aliás, ele ali, aquele ali Aí ele vai pular pra lá Lá pra trás de novo Ali, ali, ali Agora ele pulou pra cá Ah, ele pulou pro rosa Virou rosa Ali Pra cá De novo Ah, ele é aquele ali, ó Passa reto Passa reto Passa reto Esse aqui Quer ver? Ele mudou de corpo Filha da puta Ah, que difícil é esse? Sim Ah, acertei E, carai Desculpa, hein Três beijos Agora tá seguindo ele, Lila Porque eu acertei ele Aí vem, trocou de cor Aí foi Subiu mais um Subiu de novo E aí Foi o último ali Gente, me desculpa Mas eu não pretendo Acho que não tem mar aqui não, né Além disso Se tiver Alguma coisa Algum troféu Me desculpe Mas passei Vamos lá Mais um Que é da criação da casa da árvore Ele começa primeiro? Hum Tem ali, ó Alguma coisa Bota aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Sobe aqui Sobe aqui Pega de volta E vambora Vambora Depois eu subo Se tiver Alguma coisa pra subir No caso, né Parece que não tem Ah, ele vai ter que subir Ali agora Ah, vai Subiu o quê? Vai mexer Alguma coisa aqui? Ah, tá Pode subir pra cá Ok Pronto Desce de novo Pega de volta E vamos Direto? Parece que sim Opa Ali em cima não Não Porque aqui Ele vai ter que roubar Meu negócio Mas como é que eu vou apertar aqui? Ela só vai limpar depois Lê Como é que eu vou apertar aquilo ali? Não faz sentido Pera, faz sim Pera, 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 pera Faz sim Faz, faz, faz Bota ali Pronto Aí agora eu vou subir Pronto Aí agora Eu vou Bater o negócio Vai liberar um buraco negro Agora eu vou voltar Vorta, volta, volta Vou subir aquele buraco negro O máximo possível Não Antes disso Eu vou Pegar o que eu tenho que pegar Pego logo a luz E já boto o buraco negro lá pra cima Pra cá, né? Acho que é Pronto Que aí Ele vai conseguir passar Né? Pronto Aí agora eles vão perder Perderam a luz Agora eu vou subir E vou conseguir passar Aí agora Eu só preciso Mexer Fazer o troço até aqui em cima Ela vai botar o troço ali dentro Ei, o filho da mãe Ué, carai Ah, não é com ele É com ela Então agora Então agora Vambora Partiu Porra, pá Tudo carai Mentira Eles passam assim Maneiro Ah, pá Jorginho Ah, eles fizeram a casa na árvore Agora tá começando a aparecer Bom, seguindo a ordem dos jogos Agora que eles já estão fazendo Vai chegar alguma parte aí Que vai ser Uma problemática Ah, bom No caso aqui Pelo visto Parece ser Estudos Ó, ficou de noite Tá anoitecendo No caso Que se eu não me encontro Lá nos Estados Unidos Outono Fall September É quando eles começam a estudar De novo Dois sete Meia quatro Ok Pera, 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 pera 64 64 476 Ah, tá Volta Volta Já que aí já estivesse aí o negócio 644 67 Meia, né 644 676 Eu não entendi ali o negócio de... É meia É meia É meia É meia, meia Pera, pera, pera É meia, meia, quatro 676, não é? Então, volta Ah, é meia Meia Quatro Meia Sete Meia Ué? Tá Meia Quatro Quatro Meia Sete Meia Oi Oi O que ele vai imprimir ali? Um negócio de buraco negro Não, não é isso que eu quero, não É isso aqui Não é? Vou abrir aquele lá É, acho que é isso mesmo Bora Isso Eu achei isso muito interessante Muito mesmo Eu achei isso um dos mais interessantes até agora Bom, computador Números Eu vi o que o próximo mundo tem Uma cabeça de dinossauro Dinossauro Deixa eu ver O que isso aqui faz Valeu pra montar o dinossauro todo, não dá? Deixa eu ver Não, ainda não Cabeça ali Não, ainda não Não, ainda não Cara, eu acho que não é pra eu fazer isso aqui agora Volta Vou descer primeiro Pronto Deixa eu ver se dá pra eu passar Pronto 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 Abriu Volta 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 Peguei Bora Agora você derruba o suficiente Pra gente subir Mas não é suficiente para prender a gente. Vamos perder. Oh, vai ficar em você. Pronto. Aí ele vai subir, né? Como é que vamos pegar de volta? Ah, 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 tá, 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 tá. Tem. Pronto. Agora, descer de volta. Vamos lá. Nossa, que confuso. Aham, aí eu vou pegar dele de volta. Dá licença. Eu vou voltar. Vamos fazer o troço de novo. Pronto. Agora a gente volta. Vai. Sobe. Tirou a luz dali. Vem, 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 vem. Acho que isso aqui agora vai dar para voltar o dinossauro todo. Vamos ver. Olha. 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 O dinosauro. Achei que fosse ter um... Uma conquista para botar o dinosauro todo. Pelo visto não teve. Pelo menos parece que esses negócios são divididos em capítulos. Aaaaaaah. Ela é uma merda. Nossa, como é que ela conseguiu acertar a boca do dinosauro? A de noite tá chovendo. Não gosto. Não gosto disso. Tô falando. Aí agora começa a tumultuar. Turbulência. Vamos olhar. Pera. E se eu não botar ali? As músicas são gostosas. Vamos lá. Vamos passar. Agora aperto. Ah, não. Peraí. 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 Peraí que esse não tá fazendo sentido na minha cabeça. Peraí. Peraí. Ok, o azul, tá. O que tem ali embaixo? Ah, tá, tá. Pera, 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 pera. Volta o rosa. Não, não. Volta o rosa ainda não. Vou botar ali no rosa primeiro. Bom, vamos ver se vai fazer sentido isso que eu tô pensando. Torrosa pra lá. Aí volta, volta tudo. Aí tem que desligar pra ele poder conseguir. Aí ela pega. Não. Ué. Como é que eu vou fazer então? Tchau. 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 Boa torrosa aqui. Ó, tá. E volta. Pronto. Não, tem que botar o rosa pra voltar. Ah, meu Deus do céu. Pronto. Aí aqui, agora, eu vou voltar. E vou pegar. Aí, eu não vou conseguir subir. Ok. Qual é o azul? Qual é o azul? Qual é o azul? Qual é o azul? Vou perder a luz. Hum, esse aqui está meio complicado, hein? Hummm. Pera, 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 aí eu venho aqui, pego esse aqui e volto. Perco. Liga. Hummm, deixa ali. Eu acho que é para ir para debaixo de novo, não lembro. Vamos lá. Agora foi, hein? Nossa, esse aí foi meio complicado para a minha cabeça. Está me confundindo. Acho que agora foi, agora foi, hein? Hummm, isso foi confuso. Vamos lá. 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 Falando pra ele vim. A gente não consegue passar. Ué? Pera, 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 pera. Passar água. Passar água. Aham. Aham, vamos continuar. Aí aqui, o que que dá pra eu fazer? Dá pra eu botar... Vou botar. Uhum, uhum. Uhum, uhum... Ué? Um? Onde está? Eu não estou entendendo, pera, 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 deixa eu tirar, ok, não, eu preciso deixar, como é que eu faço, cara? Dá para eu deixar ali, mas... Se eu deixo o suficiente... Será que voltando? É, voltando, voltando, voltando... É, aquilo ali, ok. Mas aquilo ali, eu preciso conseguir passar aquele outro ali para conseguir alguma coisa. Aham, poxa, passei, ok. Aqui eu tenho que passar, né? Beleza. Mas aqui, como é que eu faço? Alguma coisa que eu estou perdendo, que eu não estou vendo. Ah, tá, ok. É isso, é isso aqui, é isso aqui, era isso aqui. O temporário. Ótimo. Pronto. Agora a gente volta. Nossa, que dificuldade, viado. Volta, 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 volta. Agora... Pronto. Porque aí eu vou voltar. Voltar o suficiente para conseguir pegar a luz. Pronto. Vai mudar alguma coisa? Deixar a água ou não? Vai. Eu vou ter que tirar essa água. Tirar essa água. Pronto. Para poder conseguir passar. Aí, aí, vai passar. Vou voltar. Onde que ele está? Ah. Que isso, hein? Nossa Senhora. Meus neurônios, tudo fritinho. Meus neurônios, tudo frito. Tem mais um, né? Eles foram para o esgoto? Tem mais um, né? Eles foram para o esgoto? Agora que eu me toquei. Agora que eu me toquei. Eu não sei quanto tempo ela está sem. Mais um, né? Tchau. Ah! Tchau. Ah! Oh meu Deus, ele volta Oh meu caralho de asa Muito bom Não era pra isso acontecer Ué caralho Porque se uma vez só ele já cai Isso que tá errado Ela vai acabar pulando Olha, tá vendo que ele volta muito Eu boto ele aqui em cima E ele volta tudinho, olha Puta que pariu Bom, então Ai meu caralho Olha isso, cara O troço volta Aí tá vendo, como é que eu vou fazer Oh Pera, já sei o que eu vou fazer Uhum Pronto Ok Agora sim Nossa senhora Tava fritando meu cérebro Tá, vai lá Dá pra fechar essa aqui, né Tava fritando meu cérebro Ah, era para ficar parado. Não! O casaco dela. Não, 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 não. Tem como ela voltar? Ah, mas ela... Tá, ok. Então, eu vou ter que passar aqui. Ah, agora, 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 vai. Esse aqui passa, passa reto. Então, esse aqui. Eu vou passar aqui. E eu vou passar esse aqui. E aqui, eu vou voltar. Porque eu vou voltar e vou dar um tapinha. Só que aí, agora, eu vou ter que voltar de novo. Porque agora eu vou... Pronto. Agora eu volto. Eu volto aqui. Volto. Volto. Vai lá pegar a iluminação. Pronto. Agora vai todo mundo aqui. Vai ter que descer. Vamos descer. Eu vou ter que botar essa porta aí para a gente passar. Vamos lá. Larga. E agora? E agora? Espera. Agora eu não sei o que fazer. Ou é melhor passar com esse aqui? Esse é a porta. Passa com esse aqui primeiro. Larga aqui. Aí volta. Acho que a porta é só para despistar. Vamos lá. Acho que vamos. Acho que agora foi. Espera. Agora foi. Vou te dar na mão. Que coisa fofa. Ela perdeu o casaco dela. eles estão tentando pegar o casaco dela Oh meu Deus, por que ela vai? Não conseguiram, né? Pelo visto O que é isso agora? Parece que a chuva está passando Eu não posso mexer nisso aqui Mas eu posso pegar a iluminação e agora para mexer O que eu posso mexer? Meu Deus! Tadinho! Então tá, então vamos lá Eu percebi que deu para mexer ali na gangorra Eu acho que dá para mexer ainda Sim É para deixar assim, não é? É, rapaz... Ou não Olha, um astronauta Ah, a historinha ali continua Ué, tem um bichinho ali Ele vai com certeza vai descer aqui Tá, desce, sobe, empine a bola Subiu, desceu, era para encontrar um amiguinho E... Vamos ver se tem alguma coisa a ver Oh meu Deus, como é que faz? Ah, ali, olha, ele ali, olha Ah... Ok... Mas... Aonde? É na gangorra, não é? Não... Olha só... Agora que eu me toquei... É aqui, ó... Pronto, fica aqui Ó... Ah... Agora sim Deixa eu ver agora Tananã... 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 Liberou Volta, volta... 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 Obrigado... Obrigado... Eu preciso... Pega com seu amiguinho Nossa... A balinha aqui que tá pra frente e pra trás Ali... Por que que... Tem aquele ali pra frente Eu não ia botar Nanny, né? Eles no parquinho de noite... Por que? Por que? Eu vou fazer essa música... Eu vou fazer essa música... E aí... É... Como é que é? Como é que faz? Não tem nada que eu possa apertar... Ah... Agora tem... Ok... Vamos lá... Tô... 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 Dum, 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 dum. Uhhh... Não, era para ele descer, cara. Como é que eu faço para ele descer? Espera. Não dá para mexer aqui, não? Ele tem que vir para cá. Não tem nada que eu possa interagir? Tem? Não estou vendo. A gente vai passar aqui. Vai interagir com o que? E? Gente, eu não estou entendendo. Real. Não tem nada para interagir. Espera. Acho que dá para eu mexer no padrão dele. O que ele está fazendo. Tá, 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 tá. Ele vai rodando, né? Então, vai continuar rodando. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos lá. Já passou. Pronto. Ah, ele ficava andando sem... Sem a gente. Tum, 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 tum. E aí Não, 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 não Não, não, não Vou botar, botar ele Botar ele ali, lá em cima Não tem como Olha lá, vamos tirar esta porra daqui Não tem como Tá, o rosa só vai pra lá e pra cá Vai pra cá que ele vai ficar O azul vai pra lá Não, não, na verdade o azul vai vir pra cá Ok Deixa eu ver uma coisa ali pra baixo Deixa eu ver o que tem Só pra eu tirar uma dúvida O que tem aqui? Tinha escondido Eu estava escondido Eu estava escondido Vamos embora, vamos embora Gostei, achei interessante esse puzzle Esse puzzle Eu sei boosley Meio deus... Vamos lá Espera, deixa eu voltar Ela desce? Não, não desce Não, não desce Ok Vamos lá Posso botar aqui? Posso E aí, eu vou conseguir passar Pronto Aí eu vou vir Tirou Agora eu vou passar Aí eu vou vir E vai me dar E aí, agora eu vou Beleza, passei na primeira parte do puzzle Aí ele vai vir aqui Vai meter a mão Vai dar pra ela a luz Vai vir, vai vir, vai vir, vai vir Volta, 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 volta E aí, sei lá, eu vou desligar Pronto Ela vai estar com a luz De qualquer forma Ah, mas pelo menos ele consegue passar Agora quem vai passar vai ser ela Era pra deixar lá? Era É É pra fazer o quê? É Pra fazer o quê? Ó Ó Pim Meu Deus, o maior barulhão E o que isso significa? Como é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Ó Não tem como, né? Ó 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 Ok, eu apertei. O que eu vou fazer? Não sei quem muda, mas tudo bem. Eu não estou entendendo. É para fazer o quê? Ah, espera. Ok. Tirei ali, vou pegar. Pega. Vai. Vamos lá. Sabe? Agora eu quero saber. Onde que eu vou conseguir pegar essa luz? Vai ficar aqui? Não. Espera. O que é que é? Quando a gente virar? Não, não é? Como é que eu vou pegar? Vamos lá. De volta. Aquela iluminação ali. Alguma coisa... Olha, espera. Eu acho que é aqui. Eu tenho que descer mais. Espera. Pronto. Acho que é aqui. Agora volta. Volta. Nessa perspectiva. Ó. Pronto. Pelo amor de Deus. Que complicado. Vamos lá. Eu não estou entendendo a nenhuma história. Eu entendi que ela perdeu o casaco dela, né? Ah, eles fizeram um piquenique para ver as estrelas. Eu acho que parece que assim, não é uma problemática. Eu acho que eles estão revivendo coisas que passaram juntos. Ah, eles precisam assistir um cometa. Acho que são coisas que eles acabaram vivendo, vivendo juntos, né? A última, a última. Agora... Parece ser o... O pináculo. Parece estar chovendo mais forte. Acho que é nem esse aqui. Esse aqui ele volta ali. E volta aqui. É ele mesmo. Viu? Vamos lá. Pronto. Passei da primeira parte. Agora vamos para a segunda. São três. Qual dos três eu boto? Ah, 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 ah. É aquele ali. É esse aqui. Pronto. Só... É porque os outros dois, qualquer um deles eles vão tomar... Vão levar a luz embora. Mas eu posso vir aqui e fechar eles. Eu vou precisar botar em alguns deles? Deixa eu ver. Vou. Vou precisar. Tá. É nem ele mesmo que eu tenho que botar. Tum. Oh, meu Deus. E agora que eu me perdi? É esse aqui? Ele passa um na frente do outro. Eu me perdi. Minha perspectiva ficou bolada. É, é esse mesmo. Aí ele vai passar bem na hora. Pra gente. Isso. Aí ele vai subir e a gente vai conseguir passar lá em cima. E mais uma vez nós passamos. Vai. Segura a fase. Ué? Nossa, tem mais coisa? É como se eu estivesse tudo desmoronando. Oh, meu Deus. Olha, não parece que tenha nada diferente até agora, não. Só estou subindo. Aqui. O que eu faço? O que eu faço? É pra fazer alguma coisa? Tá. Põe aqui. Ok. E aí? Parece que tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa na hora que vai dar um strike? Será? Não sei, gente. Sinceramente, não estou entendendo. Como é que funciona? Vai explodir de novo. Isso é porque tem metal? Eu não estou entendendo, mas tudo bem. O que é para eu fazer? Vai explodir isso aqui. Beleza. Ou é, gente? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ah, ah, tá. Sabia que eu tinha alguma coisa. Porra. Aí ali ó, agora eu vou ter que ir mexer naquela TV. Deixa eu ver se isso aqui vai ajudar alguma coisa. Hum, acho que é para eu fazer com que... Ah, vamos lá. Vem ele. Vai lá. Pronto. Ok. Agora a gente volta para quê? Não sei. Não, tem que ser. Tem que ser isso aqui. Não pode voltar para lá. Ou pode? Mas ali não vai adiantar nada porque eu vou ficar preso. Ou não? Aqui. Agora. Deixei ali a iluminação. Volta. Volta. Vai acabar voltando para dentro do... Não entendi, mas tudo bem. Ah, tá. Pegou. Pegou. Pegou a iluminação. O que que isso muda? É. Seis o que está aqui. Seis o que está aqui... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh meu Pai do Céu, como é que eu vou fazer isso agora? Hum, tá! Entendi, mas tudo bem. Saída da TV. Tem aquele Playstation ali, não? O meu Deus! Que dificuldade! Eu vou ficar três horas aqui nessa porcaria. Ah, esse aqui é o final. Não, não tem como. Ele não pode ficar ali. Pode ficar aqui. O que isso vai mudar? Acho que nada, né? Ficar ali daquele jeito? Não mudou em nada. Ah, meu Deus do céu. A única coisa que dá para mover é a TV. Aham. Aham. Não sei, gente. Sinceramente. Alguma coisa que tinha que impedir ali a água. Sei lá. Vou mexer na água. Sem. Será que era para impedir a água? Vou fazer alguma coisa. Não dá para o Major para voltar, né? Não dá para o Major para voltar, né? Aham. 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 Porra. Caralho. Ai, olha. Que ranço. Tem mais um espaço. Acho que tem mais um espaço. Isso. Obrigado. Vamos lá. Vamos. Bora. Bora que eu quero terminar logo isso. Tô remando muito tempo já. É o último. Parece só subir. Parece. Parece. Onde que ela pegou esses aí? Onde que ela pegou esses aí? Onde que ela pegou esses aí? Tem um ali. E que viu? A última memória É a memória suprema A gente tem que se dividir E o avião É 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 o avião Ué? Olha, é bem ali Ah... Alguém vai se mudar? Ah, a arena. Não, ele. Ah... Ai, que sacanagem! A gente viu como eles se conheceram. Viu como eles se conheceram. Viu como eles ficaram amigos. Ai, que legal. Achei interessante. Até também a quantidade de puzzles, né? Ah, o italiano. Olha. Ah, eu gostei. Antony Milkshake Blackhead. O que? Melbourne. Melbourne. Localização japonesa. Olha. Espera. Não tinha onde trocar língua? Eu, hein? Não... 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 Não esqueça de me. Não esqueça de me. Ai, não. Atmoscate. Alice Madsen. Grandpa Ted. Alan and Gwenda Glassen. Lividya Grodins. Bom, acho que é isso, né? É. Foi um joguinho super legal. Interessantíssimo. E com uns puzzles bem interessantes. O fato de ficar voltando e indo, voltando e indo das memórias deles. Foi bem legal. Então, até a próxima. Tchau, tchau.